Fala pessoal, sou o Bob Marques e nesse vídeo vou trazer então todos os Pro Skaters do Skate 3 até junho de 2020 A gente vai ter então Andrew Reynolds, Atba Jefferson, Benny Fairfax, Bredon Sfransk, Chris Cole, Chris Heslam Coach Frank, Colin McRae, Dan Drehob, Danny Wei, Darren Novaratch, Dermon Darkwood Denis Buzanets, Eric Koston, Jason Jill, Jerry Hazul, Joel Brezinski Josh Cargill John Hatrey Josh Kallis Lizard King Lucas Ping Mark Appley Antes de continuar, não esqueçam de deixar o gostei, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal, a grande maioria do pessoal que vê os vídeos não são inscritos, então bora ajudar a gente a bater 100 mil aí até o final do ano Michael Burnett Mike Carroll Pat Duff PJ Leide Ray Barbie Rob Durdick Ryan Gallant Ryan Smith Terry Kennedy E Crass Agora vem os especiais Dan Bones Meat Man Reda Sab Xingo E Embaçador Esses foram então todos os personagens do Skate 3, quem gostou do vídeo deixa um gostei, comenta, compartilha, se vocês ainda não são inscritos, se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos e lives que fazemos aqui no canal Como eu disse, a grande maioria do pessoal não é inscrita, então bora ajudar a gente a bater 100 mil até o final do ano Então, vamos lá, 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 Obrigado.